Ministro do Negócio Estrangeiro na cooperação, o seu opinião é o chefe estadunidiano, antes visita a vacina. Segunda-feira, né, e a Palácio Presidencial, Ministro do Negócio Estrangeiro e Bendito Freitas, encontro, né, a tua informa, o chefe estadunidiano, o convite, né, Bessimo, a tua encontro, o Ministro do Negócio Estrangeiro e a China. O governante, né, antes a tua arranca a vacina, precisa, o somou-se ideia no Hanoi, o chefe estadunidiano, o assunto importante, né, Bessimo, discute, na relação bilateral entre a nação Androa. Eu tenho o convite, o Ministro do Negócio Estrangeiro e a China, a República Popular China, o Ministro Wang Yi, a tua visita, e encontro o Ministro do Negócio Estrangeiro e a China, Bairroa de Quatro, e a Xunzhuo e a Guangxi, a parte da China, a fronteira do Vietnã, também, né, com o Renato Russo, Hanoi, Advice, quando assuntos, sejam bem, que é importante, devem merecer a relação bilateral Timor-Leste-China, e, né, mas que acolhiam o Itanianai, presidente. Dura Zenda, Ministro do Negócio Estrangeiro, Bendito Freitas, se arranca a vacina, e a Loron Rua, fulam abril, não se realiza encontro ao Ministro do Negócio Estrangeiro China, Wang Yi, e a Loron Hat, fulam abril, né. Lourindo Razahaba, o Landino Paisheku, RTT, ali. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.